Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Servo Fiel, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Maria Cláudia Santana, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Compromisso As criaturas falam em diálogo, em conversar para resolver suas situações, no entanto, nunca permitem que o outro fale, nunca permitem que o outro expõe as suas ideias e passam então quase todas as conversações a ser um monólogo de agressão, levando sofrimentos, torturas e muitas vezes chegando até a crimes ou atitudes tresloucadas. Vemos continuamente no orbe, em todas as caravana das quais participamos em contato direto com o ser encarnado, os lares sendo o palco das mais violentas demonstrações de desrespeito de agressões verbais e morais, muitas vezes, nas praças públicas, nós não vemos o que vemos de horror dentro dos lares, assassinatos cruéis, vícios e desregramentos, agressões, torturas, mentais e morais, atitudes implacáveis de revite de ódio. E muitos vão perguntar, por que isto ocorre? Porque é no âmbito resumido do lar que os espíritos se reúnem para o grande resgate, almas que se agrediram, que se aviltaram, almas que foram responsáveis por grandes derrocadas morais, materiais e espirituais. Na ânsia de ressarcirem seus débitos, imploro uma convivência dentro do lar, para que não abandone seus compromissos e possam vencer. No plano espiritual, muitos são aqueles que pedem, escolhendo provas que não vão suportar. São alertados, são orientados e muito insistem e, diante da prova, depois que lhes impõem renúncia, aceitação, amor, desprendimento, não suportam e, às vezes, saem pelas portas do suicídio, num agravante maior para suas almas. Em qualquer situação, meus filhos, que a vida nos imponha dores morais, dificuldades materiais, enfermidades, saibamos manter a calma, acalentar o coração na esperança e sustentar o espírito na fé. Nós é que não podemos nos arrojar em sofrimentos maiores. Temos que assumir nossos compromissos com alegria, mesmo chorando, porque são esses compromissos que nos libertarão e nos permitirão, mais tarde, uma convivência amiga, feliz, junto dos seres que realmente se sintonizem com os nossos corações, com os nossos anseios. Legenda Adriana Zanotto